Quando o nosso filho crescer, eu vou lhe dizer que eu te comeci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu, e eu vi no céu, e tudo o que estava ao meu redor. Eu cantei aqui há cinco anos, acho eu, fiz a primeira parte do João Pedro Paes, como eu disse hoje à noite, e voltar e voltar em grande com um concerto como este é muito especial. Não é uma frase feita, mas foi mesmo das noites mais bonitas que eu já tive na minha carreira, partendo-me de me emocionar, e foi incrível. Aquilo que se passou hoje, eu vou lembrar-me sempre. Uma grávida quando começa a chorar é muito difícil parar, por isso eu tenho que pensar noutras coisas, para ver se me abstraio e se paro e se consigo continuar o concerto, mas correu tudo bem. Consegui controlar-me e conseguimos fazer um bom espetáculo e cativar as pessoas a chorar. Sempre antes de entrar nos concertos, a última coisa que eu penso é no Diogo e nos meus filhos. Vem-me sempre à cabeça e quero deixá-los orgulhosos acima de tudo e quero-lhes deixar um exemplo de força e de preservança e que um dia mais tarde eles possam assistir a filmagens e fotografias desta fase da minha vida e que os possam inspirar a seguirem os sonhos deles também. Cascais é um amor para a vida toda. .